Olá, professor, olá, professora. Hoje, 15 de outubro, eu quero parabenizá-los por esse dia. Um dia muito especial, onde todos nós precisamos fazer uma grande reflexão. Temos muito a caminhar, muito a conquistar, mas podemos juntar forças e, aos pouquinhos, melhorar as condições necessárias de valorização do professor. Precisamos de melhorar as capacitações, a infraestrutura escolar, as questões ligadas à segurança e também uma defesa no ensino de qualidade. Eu me proponho, junto com vocês, criarmos um compromisso de trabalho para podermos exigir do governo estadual aquilo que é obrigação do governo e um direito do professor. Estarei empenhado em buscar melhorias para as políticas públicas na educação. Penso que o professor é o grande protagonista nesse processo e quero estar ao lado de vocês para ajudar no que for preciso. Contem comigo. Parabéns pelo grande dia de hoje.